Chegou o novo Honda CR-V, excelência em todos os aspectos. Excelência porque tem um novo design com linhas modernas e sofisticadas. Excelência porque une conforto, tecnologia e eficiência, sem abrir mão da performance. E principalmente porque conta com a tecnologia Honda Sensing, que traz mais segurança e confiança ao condutor. Sinta o novo prazer em dirigir. Novo Honda CR-V, excelência em SUV. Novo Honda CR-V Novo Honda CR-V Novo Honda CR-V Novo Honda CR-V